muito bom dia pessoal estou na barra do turvo de uma cidade de são paulo estou na divisa aqui com o paraná muito frio mas eu passei a noite bem essa barraca daqui é chua segura demais a temperatura então fica gostosinho aqui quando está frio é hoje passaremos para o paraná e eu talvez eu fique em ribeirão amarelo o cara tem que consertar minha bike ela tá com o cabo do passado estourou então eu tô sem passar marcha socar marcha lenta e o rendimento cai demais então vamos seguir aí ver se a gente a sua bicicletaria oi a A CIDADE NO BRASIL 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 CLOSissionais A CIDADE NO BRASIL Mas... O COLOGIO A INSTITUÇÃO Ela... E... lá direito e esse clã ali tá fazendo, sei lá, matemática como se a gente não precisasse de professores eu acho que o modo do ensino ele é falho nesse sentido se a gente reconfigurar um ensino, mostrar pra todo mundo, mostrar pros alunos que não tem necessidade de ser melhor que o outro você tem que ser bom naquilo que você quer naquilo que você gosta na verdade não é que você tem que ser você vai se tornar bom porque é aquilo que você gosta cara volta e meia eu esqueci da dor só que eu pego um trechinho de subida acaba comigo galera se liga esse hotel que eu fiquei e olha só a ponte Cirluja de Floripa mano, eu me emocionei quando eu vi isso eu falei não pode ser a ponte Cirluja vai tá muito igual aqui esse trapixzinho velho mas essa ponte eu acho que ela não tá restaurada é antiga ainda cara, cara cara, que da hora e esse hotel é muito top cara, hoje eu tirei um dia de princesa velho os cabelinhos frigobar não tem nada o banheiro o banheiro é top demais meu irmão ontem eu tomei banho gelado hoje vai ser banheiro o que até churro queitinho olha o banheiro tudo bem pequenininho é o quarto mais simples pra economizar a luz esse quarto não foi barato não foi barato eu achei que ia ser mais caro foi 110 reais 110 irmão é dinheiro é dinheiro só que eu tava tão exausto minha perna tava assim detonada que eu queria só descansar queria só ficar de boa pô, eu tô louco pra deitar nessa caninha ah, moleque ah, ficar um dia aí só relaxando editando os vídeos ah, é isso pessoal é isso é, eu acho que na viagem eu nunca me dei esse luxo e agora finalerazinha vou descansar mesmo e aproveitar a viagem do jeito que eu achar melhor e curtir apenas curtir galera apenas curtir e venha curtir junto véi se embora véi tô me sentindo muito burguês senhoras e senhores bem-vindos ao canal Maranhinho na Estrada aperte os cintos e bora lá Malu deixa a doida bater é isso pessoal finalizando o vídeo agora já tô indo dormir até amanhã outro dia é, hoje consegui descansar bem as minhas pernas eu acho que estão renovadas consegui me alimentar e vou ficando por aqui se inscreva aí no canal deixe seu like e é nóis